Você tá solteiro ainda? Tô, cara, você acredita? Mas eu pretendo casar, em nome de Jesus eu vou arrumar uma mulher pra mim Nem que seja uma desesperada dessas que estão aí, meu amigo Será? Será que eu acho que você consegue, você tá bonita ainda, bicho Tá novão, cara rico, sucesso, não é possível Nem eu acredito que você tá solteiro Até eu tô casando com você já Eu caso com você na hora com essa voz Esse Eduardo Costa é esperto demais Aonde o rato não passa com queijo, ele passa com a geladeira, moço Eu bebo cachaça, bebo cerveja, não é por vício, não é por nada, companheiro Eu bebo porque eu vejo no fundo do copo o rosto da mulher amada E vamos beber depressa que é pra ela não morrer afogada Vamos cantar uma? Vamos cantar uma? Vamos, vamos, lógico Vamos embora Mas depois dessa então? Depois dessa então Alô, companheiro Bruno Essa moda é boa demais E eu tô feliz demais de estar cantando ela com você aqui, viu? Prazer é todo meu Você é cara Nós É nós Te amo Eu também te amo Obrigado pelo convite Deixe, não deixe tudo como está Faz de conta que não vá Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Igual a mim Por maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega ao fim Não vou dizer Não vou dizer Que a sua ausência não vai machucar E não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo Outro Em meu lugar Aí canta, mas canta de verdade Aô, mulher Vontade de passar o chifre no barranco, tiquinho, rapaz Rebenta Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Vai sem pressa de voltar Tem espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois veio do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Amando quem não sou Querendo o outro Em meu lugar Não vou dizer Não vou dizer Que a sua ausência não vai machucar E que eu não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Amando quem não sou Amando quem não sou Querendo o outro Em meu lugar A cantar bonita sim Eu do lado gosta Bruno do bem Esse é o cara Te amo meu irmão Esse é o cara